Música E o Conexão na Moda de hoje está super legal. A gente vai falar sobre música, sobre moda na Expo Agro e uma dica preciosa para você que curte joia. Então se você tem bom gosto, fique ligado que já já tem muito mais. Música E com a super talentosa It Girl Maite Vasconcelos que hoje deu uma palestra aqui sobre moda e tendência. Maitê, o que você passou para o pessoal daqui hoje? Olha, eu passei um pouco do conteúdo, de muito estudo, de muito trabalho, de muita pesquisa, para a pessoa se conhecer melhor, buscar saber qual é o seu estilo, seu tipo físico, seu tom de pele. Para poder usar todas essas tendências que a gente tem, que a gente vê na internet, na televisão, a seu favor. Para a pessoa poder ter um estilo, se destacar e não a roupa acabar com ela. É, eu notei ali no finalzinho da palestra, que você também falou, que a pessoa que usa muito modinha, que está sempre usando muita moda, tem que tomar um cuidado porque senão ela fica muito caricata, né? É, total. A gente fala, a gente dividiu em vários estilos. O estilo moderno, por exemplo, é o estilo que começa a usar muita tendência, usar muita moda, tudo que está usando, muita cópia de blog e tudo mais. É muito interessante a gente trazer tendência, mas é muito importante a gente se ligar no nosso estilo, que fica bem no nosso tipo físico, como que funciona para a gente, se não fica caricata. A gente vê que a roupa não funciona, que a pessoa está querendo forçar o estilo. É, e o mais legal também é a pessoa saber o que valoriza, né? Não adianta, por exemplo, a pessoa que é baixinha e com a perna grossa, vai usar uma calça skinny e botar... Funciona, não funciona, exatamente. Uma pessoa que esteja mais cheinha, usar roupa colada, usar roupa número a menos ou roupa número muito a mais, também não funciona. A gente passa uma imagem que não funciona para a gente. Agora, para resumir, a galera que não tem muito conhecimento e também nem quer ter, eu acho que o bom mesmo é apostar no velho jeans e na camiseta, não é? Com certeza, jeans, camiseta, camisaria, os tons básicos. Exatamente. O coringa no armário, vestidinho preto, nunca perde a majestade. Uma boa calça jeans, uma boa camisa branca, você vai estar sempre elegante e linda. Bom, falou quem realmente entende do negócio. Querida, obrigada, sucesso para você. Obrigada a você, adorei estar aqui. Obrigada, obrigada. E com o multi-talentoso, Carlos Guilherme Azevedo, que é estilista e produtor de moda e hoje está aqui assinando esse mega evento aqui na Fundação Rural, um desfile de moda com as lojas daqui do pavilhão. Carlos, você sempre nessa correria, nesse burburinho, né? Sim, sim. Aqui a proposta é bem interessante, porque é o primeiro ano do Expo Moda, né, dentro da exposição agropecuária, mas a gente está propondo um desfile tipo fashion room, entendeu? Sabe aquela coisa show room, o que cada marca tem, né, o ponto... Para dar uma badalada no pessoal daqui também, né? Exatamente. A gente não está fazendo um desfile temático, a gente não está fazendo um desfile conceitual, não é um fashion show. É um desfile show room para mostrar o que essas marcas que vieram ser parceiras aqui durante a Expo Agro tem quanto estilo. Muito legal. E você que é uma locomotiva, você que você é workaholic, você gosta, quais são os seus projetos ainda para esse ano, hein? Ai, muitos. Muitos. Muita correria, né, amigo? Muita correria. Eu posso dizer que a gente está vindo aí com uma surpresa bem bacana, com os grupos que a gente atende lá na UEMF, onde eu sou designer de produto. E a gente vai fazer um evento para apresentar isso para o público e vocês vão estar convidados com certeza. Pode ter certeza que a gente vai mostrar esse pessoal de casa. O pessoal tem que ter acesso, né? Com certeza. A gente vai ter muita coisa muito bacana na mesma noite. Maravilha, meu querido. Parabéns, viu? Obrigada por tudo e ó, sucesso para você daqui a pouco, hein? Tá bom, obrigado. Sucesso para você também. Maravilha, meu querido. Não sai daí que o Conexão da Moda já volta com mais novidade para você.